Agora vocês só tem... a mim. Herman! Há quanto tempo! Eu não sou advogado, mas... eu acho que é mesmo uma aula condicional. Opa! Acho que estamos prédios daqui. Quer brincar de verdade? Opa! Não? Que tal o prato? Parece soco na cara. Uou! Suas manoplas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser! Quer lutar? Vamos lutar! Cara... Eu não vejo a hora de te aprender de novo e falar de ciência. Lembra nossa primeira luta? Eu... Tão jovem... Jota... Você só... Idiota! Você fala demais! Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também... Como se mediria? Palavras por minuto? Cílabas por segundo? Ah... Agora eu posso fazer mais estragos. Por que você está fazendo isso, Herman? Porque se não fizer, eles vão me matar! Tá... Pega isso com a cara! Sabe? As pessoas nem usam mais banco! Você deu sorte de encontrar algum dinheiro! Se você quer mesmo assaltar bancos... Tenta mexer com ações! Isso tá na moda! Para! 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 Ou é, Herman! Se você me disser para quem está trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo! Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Você está me assustando, Herman! Você não costuma ter medo das pessoas! Eu nem sei se esses caras são pessoas! Pode ter qualquer coisa por trás das máscaras! Espera! Você disse máscara? Se desistir agora, a gente te protege! Nem pensa! Você não viu o que eu vi! Mas o quê? Seu filho da... Tá! Última chance de desistir! Agora é sério mesmo! Hora de se mexer! Limp! Nord! Uma bomba realmente! Por favor! Última chance! SECURI! You just сюnt lecturely! Você provocou essa ruína. Literalmente. Todas as unidades temos uma perseguição em curso. Agentes solicitados em Tribeca, respondam. Somos cidadãos livres. Não reconhecemos sua autoridade. Por favor, fala que a música toca a musiquinha. Aqui é sua parada. Aí. Mais deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Não foi como eu pensei que as coisas seriam. Porra! Porra! Essa luta não... Você vai se arrepender! Admiro o motorista. Manhattan na hora do rush não é nada fácil. Porra! Tratado! Para que você possa vencer! Isso! Um beijo que vem. Tchau.